Defendam os objetivos. Modificando! Nossa bandeira. Porta bandeira inimigo atingido. Estou esticando. Moda bandeira inimigo atingido. Nossa bandeira foi devolvida. Mais uma baixa. Lightning striking... Ameaça eliminada. O golpe do Stealth em espera. O golpe do Stealth em espera. Bandeira inimiga devolvida. Precisamos retirar a nossa bandeira. Vamos na passagem. Autoramos a bandeira inimiga. Bandeira inimiga obtida. Roadstar aguardando a porta. Bandeira inimiga. Bandeira inimiga.